Essa todo mundo conhece, né? Quero ouvir vocês cantarem comigo. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Esperando o ônibus da escola sozinha Cansando a lua e as veias bem fortos Rezando baixo pelos cantos O fero homem lhe não há Quem sabe o príncipe virou chato Se vive entrando no meu saco Quem sabe a vida não sonhar Quero ouvir vocês Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu sou criança e não conheço a verdade Eu sou um boeta e não aprendi a amar Eu sou um boeta e não aprendi a amar O pera é não viver a realidade Eu ainda tenho uma noite inteira Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Dirijo meu carro Todo meu filé E ainda tenho tempo pra cantar Pra cantar Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu só peço a Deus um pouco de malandragem Eu ando na rua Eu ando na rua Eu troco cheque Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Mudo uma planta de lugar Eu sou um poeta e ainda aprendi a amar Eu sou um poeta e ainda aprendi a amar Quem sabe eu ainda sou uma garotinha Obrigada!